Para debater as vantagens e os riscos dos diferentes tipos de parto, entre eles o parto humanizado, vão ser realizados debates amanhã. A iniciativa é do Participatório, um canal para intensificar o diálogo entre o governo e os jovens. As contribuições podem ser feitas pela internet. É só acessar o site participatório.juventude.gov.br.